Meu boy Meu boy faz questão de me fazer sentir especial Igual o meu boy na pista eu tô ligada, não tem igual Ele é gostoso e tem um olhar periculoso Mas com a nega aqui ele fica dengoso E é por isso que eu sou sua mulher, é, é, ele quer E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigo ousado Ele me pega bolado, ele é o brabo dos brabos E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigo ousado Ele me pega, ele é o brabo Meu boy Meu boy Meu boy Meu boy Meu boy Meu boy Ele me pega bolado, ele é o brabo dos brabos Meu boy Meu boy Meu boy, meu boy, meu boy, meu boy Ele me pega bolada, ele é o brabo dos bravos Meu boy, meu boy Meu boy faz questão de me fazer sentir especial Igual meu boy na pista, eu tô ligada, não tem igual Ele é gostoso e tem um olhar periculoso Mas com a nega aqui ele fica vingoso E é por isso que eu sou sua mulher, é, é, ele quer E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigo ousado Ele me pega bolada, ele é o brabo dos bravos E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigo ousado Ele me pega bolada, ele é o brabo dos bravos Meu boy, meu boy Ele me pega bolada, ele é o brabo dos bravos Meu boy, meu boy, meu boy Meu boy, meu boy Ele me pega, ele é o meu boy Meu boy, meu boy Meu boy, meu boy Meu boy Ele é o meu boy Ele é o meu, meu boy Meu boy, meu boy Ele é o meu boy